Quero meu dinheiro de volta. A gente começou a entrevista, eu prometi que alguém ia brigar na banda hoje. Chegou a hora, é hora de caguetando os amiguinhos. É muito simples, eu vou fazer perguntas. E vocês escrevem o nome da pessoa que se encaixa no que eu perguntei. Basta ser sincero, é tudo que o jogo pede, sinceridade, ok? Obrigado. Vamos lá? Ai! O que é isso? Emocionei, emocionei. Você nunca chegou perto de um homem que tomou banho antes? Não, homem! Vamos lá, vou fazer uma pergunta, hein? Qual é o mais reclamão da banda? Aquele que reclama pra caramba, tudo reclama, nada tá bom. Oh, céus, oh, vida. Got it. Valendo, o mais reclamão da Nickelback. Pode virar. Daniel, Daniel, Daniel. Uau! Daniel ganhou. Daniel ganhou. Daniel ganhou. Daniel ganhou. Daniel ganhou. Lembrando que o prêmio é especial, hein? Eu tô sorteando aqui uma noite no puteiro, principal puteiro de São Paulo. Quem ganhar vai poder ir lá. 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 Vocês são casados? Justo. Marry. Mas o que acontece no Brasil, fica no Brasil. Fala isso pra minha mulher depois. Quem é o mais porco? Não toma banho, fede. Cheira mal. Todo mundo toma banho aqui, né? É, a gente tá fazendo os tours, né? O nosso aqui, com certeza, quem é? É o Diguinho, o Mingau e o Empate, né? Você, Jonas? Não, eu não, eu não, eu não, eu não fedo, graças a Deus, eu não fedo. Imagina. Eu tô fedendo? Ele smells good. Ele é cheiroso, cara. Eu tô cheirando aqui, ele é cheiroso. Ok. Ok. No, it's good. Oh, wow. Smell good. Ok. Ele não smell like anything. Não tá cheirando a nada, na verdade. Tá cheirando a oxigênio mesmo. Bom, já é sinal que não tem fungo, pelo menos aqui. Vamos fazer agora o mais porco de Nickelback. Bam! Mike? 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 Uau. Mike? Mike? The only reason I say that is because he'll have to dance. Because he'll take a three-week vacation. Não, ele fez uma férias de três semanas e levou duas cuecas, cara. Isso é verdade? Como é que você sabe isso? Três semanas? Três semanas? Três semanas? E elas são pequenas. E elas são pequenas, as cuecas. O que é isso, cara? Três semanas? Dava pra aguentar com uma. Por que você... Por que você usou isso? É, ocupa tanto espaço. E eu não sei por que ele tava olhando a minha mala, né, cara? O Ryan não gosta de usar cueca. A gente sabe disso. Cuidado que tem alguém vigiando suas cuecas. Tem alguém vigiando suas cuecas. Cuidado. Mike, você é o mais sujo ou o mais porco? É a coisa mais engraçada que eu consegui pensar aqui. Ok. Ok. Eu nunca vi nenhum deles tomando banho, então não sei se eles tomam, né? Quem é o mais hipocondríaco? Alguém é hipocondríaco aí? Sempre acha que tá doente, sempre acha que precisa de remédio. Ah, ok. Tem isso na banda? Quem é o mais hipocondríaco aqui? Essa eu sei. O mais hipocondríaco é o mingau. É você, você tá toda hora tomando pílula, cheirando remédio. Toda hora você pega a injeção e se injeta. É você. Ele tem um remédio branco que eu já vi ele usar várias vezes no camarim. Ele cheira o remédio. É ele. Vamos lá, vem. O doutor que, o médico que me mandou, né? Eu tô brincando porque ele é viciado em drogas. É só por isso. Vamos lá. O mais hipocondríaco, quem é? Valendo... Chad, 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 Chad. Daniel, Chad. Chad mais Daniel. Chad e Daniel. Ok, Chad e Daniel. Você sabe que eu sei hipocondríaco. Eu nunca falei isso na vida. Briga, 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 briga. Fica, 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 pega ele cara. Oh! Easy. Ok. Check it. Acho que está carregado. Está carregado, hein? Mas é claro que está carregado, estamos no Brasil, droga. Fala uma coisa agora, quem é o mais mão de vaca, o mais pão duro? Vocês saem aquele que quando chega a conta do restaurante, ele vai no banheiro pra não pagar. Nunca paga bebida pra ninguém. O mais mão de vaca. Quando vocês vão em casa de strip, ele nunca põe dinheiro na calcinha da bailarina. Ô Danilo, quando a gente sai eu nunca pago, mas também depois pago com prazer, né? Cala a boca. Cala a boca. Yeah! Vocês já viajaram o mundo fazendo show? Vocês já viram em algum país um homem com peitos maiores que ele? É um dos maiores, não? Ele é lindo. Ok, vamos lá? Obrigado. O mais mão de vaca do Nickelback é... Are we showing? Yeah. Fuck these guys. Me. Ryan. Me. Fuck these guys. Vamos tomar no público, gente. Eu achei que eles precisam colocar o meu nome. I knew you were. Oh, for sure. We all know it's Ryan. Agora a última, a última pra... Poi, mas por que é o Ryan? I couldn't do it, cause he bought you at lunch sometimes. Ele é mão de vaca, ele é mão de vaca pra caralho. Eles sempre acharam que eu sou muito mão de vaca, porque no primeiro álbum que a gente conseguiu, todo mundo falou que comprou um carro e eu fiz um churrasco só. Então, é bom comer, né? A verdade é que ele não gosta desses dois caras, porque ele me compra, me paga o almoço várias vezes. Vamos encerrar agora, eu quero saber quem é o mais gato. Essa é fácil, cara. Quem é o mais lindo? Se vocês tivessem que transar com alguém da banda. Oh, é. Vocês precisam transar com alguém da banda, com quem seria? Vamos lá, bacalhau, essa é uma resposta importante. Eles transariam com me. Ryan, Daniel, Ryan. Eu já entendi o que acontece. Rolaria uma suruba entre vocês três, ele ficaria na punheta. É isso aí. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vocês vão cantar pra gente no final, não?